Pessoal, o Pedro Doria, que é esse jornalista, publicou em dois jornais diferentes basicamente a mesma coluna, dando a entender de que Moro pode roubar o WhatsApp do Bolsonaro. Vamos entender esse assunto, olha que coisa curiosa. Essa notícia foi sugerida por equipe de manutenção do aplicativo do PSDB, torcedor do Figueirense, colônia de bactérias na barba do Peter, gorba, um monte de letra, açúcar azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a primeira coluna saiu aqui no Estadão, grupo de WhatsApp construíram o Bolsonaro e agora podem destruí-lo. E aí ele fala aqui basicamente que é a mesma coisa que a coluna do Globo aqui que saiu hoje, ou desculpa, no dia 26, dizendo grupo de WhatsApp não tem dono, mas a ideia é a mesma. O que ele fala nessas duas colunas? Ah, que Bolsonaro ganhou porque o gabinete do ódio se apossou do WhatsApp e coisa e tal e produziu matérias para serem divulgadas e não sei o que lá. Ele faz uma lambança danada aqui porque ele tenta justificar a vitória do Bolsonaro com uma ação do gabinete do ódio, aquela história da imprensa aí, não que teve disparo em massa, não sei o que lá, que controlaram o WhatsApp, mas aí ele fala que não é bem assim que o WhatsApp funciona, que o WhatsApp é uma ferramenta que é orgânica, que as pessoas compartilham. Uma coisa, uma ideia é incompatível com a outra. Ou o WhatsApp é orgânico e então não faz diferença esse negócio de gabinete do ódio, de mandar mensagem, dispara em massa. O que importa é justamente as pessoas estarem alinhadas ao Bolsonaro e por isso elas votaram e compartilharam coisas do Bolsonaro em 2018. E isso pode ter levado à vitória dele, ou seja, mas foi tudo orgânico, não teve um planejamento, ou por outro lado, a coisa é planejada e ele tem lá o gabinete do ódio que controla o WhatsApp, coisa e tal. Ele faz uma lambança danada para tentar justificar que esse tipo de coisa pode mudar para o Moro, porque seria espontâneo. Olha só, das duas coisas, uma das duas coisas não bate aqui, porque se o WhatsApp é espontâneo, então não tem o gabinete do ódio e pode virar para o Moro. Se o WhatsApp é controlado pelo Bolsonaro, então o Moro não tem chance, porque afinal o Bolsonaro controla ele, não é isso? Pois é, o cara faz essa lambança toda, mas no final das contas o que ele quer dizer? Ele fez essa lambança toda para não desdizer a história padrão da mídia tradicional socialista de que Bolsonaro só ganhou porque teve o gabinete do ódio no WhatsApp, coisa e tal, coisa e tal, quando não é isso que acontece, o que você tem no WhatsApp, como você tem em todas as mídias sociais, é o que eu falei. É a questão do compartilhamento espontâneo. Quando você bota um vídeo, bota um meme, bota uma frase, bota qualquer coisa que bate com a ideia das pessoas, que as pessoas já aceitam aquilo, elas pegam aquilo e replicam. Então a sua mensagem acaba tendo um alcance enorme, monstruoso. Por quê? Porque você planejou isso? Não, não tem como planejar porque você falou aquilo que as pessoas queriam ouvir. Você falou aquilo de acordo com o que as pessoas tinham já interesse, tinham já a ideia. Então é uma coisa puramente orgânica. Só que isso quer dizer também que Bolsonaro ganhou porque o pessoal estava alinhado com ele mesmo. Porque quando alguém criava um meme com Bolsonaro ou alguma coisa, as pessoas aceitavam aquilo e compartilhavam aquilo adiante. Qualquer coisa contra Lula era muito compartilhada. Pronto, aquilo estava se encaixando no que as pessoas já tinham uma predisposição a acreditar. Repara como isso daí automaticamente cancela a ideia de haver um gabinete do ódio que planeja ações e coisa e tal, porque esse tipo de planejamento é inútil. Ele fala aqui em determinado momento, não porque o Carlos Bolsonaro está em 200 grupos de WhatsApp, mandando mensagem, não sei o que lá. Amigo, 200, 200 grupos só. Olha que besteira, isso não faz diferença. O que faz diferença em mídia alternativa, em mídia social, é você ter o poder multiplicativo do compartilhamento. Quando você fala alguma coisa que a pessoa gosta, ela compartilha aquilo. E é isso que faz a diferença. Se você colocou em 200, colocou em um lugar, só faz pouca diferença no final das contas. Se as pessoas compartilharem, vai ter um bom alcance. Se não compartilharem, não vai ter alcance, não importa o que você distribua para um milhão de pessoas. Aquela pessoa vai ler e não vai passar adiante. Ou não vai nem ler. Enfim, ele faz uma lambança toda aqui, mas no final das contas ele admite aquilo que eu venho falando o tempo todo. Que na verdade a coisa é orgânica, não existe gabinete do ódio. Ou se existe, é irrelevante, não faz diferença no final das contas. O que faz diferença, Bolsonaro ganhou em 2018, tem popularidade ainda hoje, porque as pessoas acreditam no que ele fala. Acreditam, concordam com o que ele diz. Então no final das contas é isso que faz diferença. Vamos agora a outra posição da coisa. Ele está falando que se esses grupos de WhatsApp são orgânicos, então não tem gabinete do ódio, Bolsonaro não controla eles e o Moro pode perfeitamente pegar uma parte desses grupos. E de certa forma pode, lógico que pode, ninguém é dono de nada. Em tese, não só o Moro, como qualquer outro candidato em tese, se começar a compartilhar coisas que realmente tem a ver com o anseio das pessoas, rapidamente pode ganhar esses grupos. O que eu acho que é o erro desse pessoal é que eles não percebem o quão distante é o interesse do brasileiro médio, do interesse deles, da elite socialista brasileira. Por exemplo, eles não se tocaram ainda do grande problema do Moro, que é ele ser desarmamentista. O pessoal quer armas. O plebiscito do desarmamento no Brasil ganhou... O interesse em voltar a ter armas ganhou por um monte. Ok que depois o Congresso ignorou aquilo e continuou com o Estatuto do Desarmamento. Mas o plebiscito deu claramente que a maior parte das pessoas no Brasil quer ter armas. E Moro é desarmamentista. Moro é contra armas. Moro tem um monte de ponto de vista esquerdista. Ele é um progressista da esquerda. Talvez centro-esquerda, pode ser. Ele não está naquela farra do Lula lá de roubalheira da esquerda fisiológica e coisa e tal. Mas ele certamente, do ponto de vista ideológico, ele é um cara a favor do Estado grande. E o que esse pessoal não percebeu é que o grande problema é que as pessoas não querem a esquerda. Não querem socialismo. O socialismo é um lixo. Só dá errado. Só faz merda. Então, o Moro pode ganhar as redes sociais do Bolsonaro? Em tese pode. Lógico que pode. Qualquer um pode. O Lula pode também. Se ele conseguir começar a falar uma coisa decente, ele pode ganhar. Vai conseguir isso? Eu duvido. Duvido que consiga. Por vários motivos. Primeiro, como eu expliquei, Moro é esquerda demais pra isso. Ele é desarmamentista, ele é progressista, ele adora as pautas todas da esquerda lá. Ele é um cara que é a favor do Estado grande e controlador. Mostrou isso claramente na pandemia. E aí tem um outro aspecto que eu acho que esse pessoal subestima pra caramba, que foi o posicionamento de Bolsonaro na pandemia. Eles acham que todo mundo estava querendo fechar tudo. Não que é absurdo Bolsonaro não ter fechado tudo, não ter obrigado as pessoas a se vacinarem, não sei o que lá que é absurdo. O que tá lá na bolha deles? Eles acham que é a população inteira e não é. O pessoal tá muito longe. E Moro marcou a posição dele a favor dessas lockdowns, dessas coisas absurdas da pandemia que foram feitas aqui no Brasil. Isso é uma coisa que faz uma diferença enorme. E tem aquele aspecto pessoal que eu já falei pra vocês, que o Moro transmite uma certa empáfia, um certo orgulho, aquela coisa de elitista e coisa e tal. E no final das contas isso afasta muita gente. As pessoas veem ele como uma figura de autoridade e não é isso que as pessoas querem pra colocar, pra votar. As pessoas querem uma pessoa igual a elas. Então, aquela velha história do Aécio e da Dilma no debate. A Dilma falando merda pra caralho, o Aécio falando bem pra cacete, super articulado, respondendo, coisa e tal. Quem foi melhor no debate? No final a Dilma saiu na frente. Por quê? Porque o eleitor, que não é tão articulado assim, encara o Aécio falando de forma articulada e perfeita e coisa e tal como uma coisa antipática. O Bolsonaro faz piada de pavê, fala merda, fala besteira. Isso, no final das contas, gera identificação com o eleitorado. Parece gente do povo. É um pouco o fator do Lula também, que também fala errado, fala merda pra caralho também. Então, no final das contas, isso ajuda pra ter penetração no povo. Lembra, quem decide a eleição não é a elite do Leblon ali. A elite do Leblon, eles já decidiram a eleição no passado porque eles tinham as redes de televisão, tinham as redes de difusão de informações. Na prática, eles mesmos votando, não tem relevância nenhuma. Então, e pro resto do país, o Moro parece uma pessoa elitista, uma pessoa com uma empáfia, com um orgulho muito grande. Meio assim, eu tô aqui, vocês estão aí embaixo. Isso não pega bem em política. Ah, mas ele pode mudar, vai ter o cara do marketing, vai dar um jeito de fazer, não sei o que lá. Ah, eu não duvido que consiga alguma coisa, mas olha só, isso é muito mais difícil do que parece você mudar uma pessoa, tá? Bom, e dá pra perceber também que o pessoal tá querendo fazer isso, tá querendo usar o Moro para tentar tirar votos do Bolsonaro. Colocando aqui, não, porque o Moro é o candidato mais competitivo contra Lula, não sei o que lá, ainda perde, Lula ganha. O sonho desse pessoal é Lula, vocês sabem, né? Eles querem Lula lá de novo. Mas aí não, porque Moro é melhor do que Bolsonaro, não sei o que lá, lorota. Tá na cara que Bolsonaro vai ganhar essa eleição numa... fácil. Não vai ser nem difícil ele ganhar. Lógico, tem um monte de incerteza entre agora e o dia da eleição ano que vem. Variante Omicron, né? Sei lá, será? Como é que vai estar a economia? Vai cair? Vai subir? Vai acabar a inflação? Vai continuar? Não sei. Tem um monte de incertezas daqui até lá. Mas eu garanto pra você que Bolsonaro vai estar muito melhor do que essas pesquisas quando chegar na época da eleição, tá? E o ponto central aqui que Bolsonaro colocou muito bem, que é, prefiro estar no centrão do que no esquerdão. Porque o fato é, Moro é esquerda, é esquerda. Olha o posicionamento político dele. Claramente de esquerda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.